Música Em comemoração ao skate, resolvemos fazer uma exposição com a escola pública de skate, uma organização da Secretaria de Esporte, uma iniciativa. E para a gente é fundamental estar comemorando hoje esse dia do skate, junto com a nossa escola pública de skate. É o dia 21 de junho, dia mundial do skate, resolvemos fazer uma festa aqui com uma exposição dos shapes feitos pelos alunos da escolinha. E a gente resolveu fazer um evento aqui na praça para comemorar esse dia aqui tão especial para a gente. Música E foi muito importante o projeto em todo e a escolinha principalmente, porque meu filho tem síndrome de ágil. Então associou uma coisa a outra, porque esse trabalho dos professores veio num horário muito bom para ele, para estimular porque ele tem algum problema de comunicação. e isso foi muito legal. Música 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 Música